Música Fala rapazes, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui, normalmente vai ser de Dimensão X E bem galera, no último episódio a gente conseguiu capturar o nosso Metang, né velho Olha aqui ele, eu dei uma upada nele aqui galera, eu dei uma upada nele, tá no level 45 já velho Então eu cancelei a evolução dele e nesse episódio ele vai evoluir para o nosso tão sonhado Metagross Galera, bom, se você gosta de Dimensão X e quer mais vídeos de Dimensão X aqui no canal Todos os dias, por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like que é muito importante, beleza? Eu fico muito feliz e cada vez mais animado a trazer essa série aqui para vocês, beleza? Bom, eu fiquei jogando um pouquinho em off galera, eu foquei em upar 3 pokémonzinhos Que foi o Ganger que ele tá level 45 e eu consegui colocar ele até o level 61 velho Olha isso mano, ele tá muito forte velho, muito forte E também upei o meu querido Venossauro que o Montalvão me deu, né? Então ele tá level 50 já, né? Bom, vamos upar aqui o Metang então, deixa eu ver que level que você é cara Level 43, beleza Aí, beleza, acertei Psique Beleza, acertei Será que eu souberto ter um Metormash? Nossa, ele matou com um hit Beleza, 2000 de XP, ok, ok Tem mais pupitários aqui, vamos... Nossa, 53, será que eu mato? Será que eu mato? Metormash Nossa Nossa, ele tá muito forte, ele tá muito forte Boa, 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 boa Boa, ganhei mais 4 mil de experiência Beleza Ótimo, maravilhoso, maravilhoso Será que você é 40 e pouco Beleza Metormash Nossa, linda, linda, linda Linda, boa 46, é agora É agora, galera Vai, pá Vai evoluir Não, isso aqui é o almoço de casamento Não de evolução Que idiota que eu sou Vamos ver, vamos ver como que ele vai ficar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cadê? 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 Evolui Evolui o Metagross Que coisa linda, velho Que coisa linda E eu posso voar nele Olha isso, galera Olha isso, galera Nossa senhora Que louco Que louco Vamos ver se ele consegue matar um Tiranitar Leva 71, velho Vamos ver se ele consegue matar Metormash É, um Tiranitar Fica meio mais complicado, né Um Tiranitar Fica mais complicado Ai, Tiranitar não deu Tá, vai, Ganga Vai, rebentando, vai Nossa, ele rebentou Meu, Ganga Meu Deus Deixa eu usar o meu então Vai, Tiran Vai Boa, boa 9 mil de experiência Meu Deus Caraca, é muita experiência, né, cara Meu Deus do céu Tá Deixa eu vir aqui E realar os meus pokémonzinhos Aqui Realar, realar, realar Realar, realar Realar Bom Eu não sei qual pokémon que eu vou upar agora, velho Mano Deixa eu abrir aqui Mano Mano, eu queria upar esse Scyther Falar pra vocês, cara O Snorlax também é muito forte E começar a upar esse Eevee também, eu acho Não sei, cara Não sei que pokémon eu posso Galera, é Deem uma olhadinha aqui, ó Nesses pokémons que eu tenho aqui E falem qual vocês querem que eu comece a dar uma upadinha nele, galera Tipo, ó Tem um Riolo Tem um Arturo Tem um Larvesta Tem um Madikarp Que eu posso fazer um Gyarados Tem um Larvestar A Mega Onion E também o Eevee Então eles tem quase uma página aqui já de pokémon, né Pô, eu vou dar uma upada agora no Fortress, eu acho Não, eu vou dar uma upada nesse Gleagor aqui, vai Nesse Gleagor aqui Que ele é forte pra caramba, velho Ele é forte pra caramba Deixa eu comer um pãozinho aqui Beleza Vamos ver se tem algum pokémon level mais altinho Pra gente conseguir upar 29 não é tão alto Eu quero um pokémon level alto, cara Level alto Claro que você é, boy 38 já aguenta, vai Aqui Vai, beleza Aí eu troco pro Metagross Beleza Metagross Não tirou? Beleza Psic, vai Nossa, ele é fraco contra o coisa, né Caraca Nossa, o Gleagor ganhou 3.200 de experiência 17, 17, 18, 19, 20 Vai aprender o Fury Carter Que eu vou colocar no lugar Isso daqui Vai aprender o Fenty Attack Que é bom também Vou colocar no lugar disso daqui Beleza Level que ele foi Eu falei pro level 19 Beleza Beleza, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Mano Pokémon, que é isso? Bastion Que da hora, velho Eu quero Eu quero esse pokémon Que louco Será que é pokémon tipo Coisa, mano Pré-histórico? Que da hora, velho Que da hora, cara Que da hora, mano Juro, eu quero um desse, mano Tá, ele matou uma coisa O Burr Gengar, vai Shadow Ball, vai Shadow Ball Beleza, matei Ok Caraca, gostei pra caramba, velho 23, 24 Dependeu Acrobatics Beleza Vou colocar no lugar disso daqui Beleza Um Kabuto Matei com Hit Beleza Shadow Ball Olha, tem um Poregonzi Que da hora Que da hora Vai, mata Mata Calma aí, velho Vai Matou Matou Beleza Caraca, que louco Vocês viram, galera Aqueles pokémons Eu quero, velho Na moral Que eu quero aqueles pokémons Pra mim, velho Nossa, curte pra caramba, cara Curte pra caramba mesmo, velho Gostei, velho Gostei pra caramba Eu quero, mano Nossa, depois eu quero ver Como que se faz Aqueles pokémons, velho Na moralzinha Na moralzinha Deixa eu vir aqui Opa, ele Relar aqui meus pokémonzinhos Relar, relar, relar Relar, relar, relar Beleza Boa Deixa eu pôr aqui pra dentro Quanto os pokémons Faltam pra ganhar orb 209 Caraca Tamo cada vez mais perto Dos aptos, galera Meu Deus do céu, velho Boa Boa Já foi bem melhor Tá, tem um Hitmon Lee ali Vou matar esse Hitmon Lee Será que ele é level alto? 28, né? Mano Boa Coz Blast Beleza Beleza Já falta um 207 Beleza Tem um Charizard ali Deve ser um pouco level alto Vou jogar o Gligar nele Trocar Pera, 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 pera O Gender tá muito OP, mano Boa Trash Nossa, quase tirou toda a vida dele Beleza 27, 28 Ele aprendeu o Slash Eu vou trocar isso daqui, mano Vou trocar isso daqui, velho Beleza Beleza Ele tá aprendendo ataques bons pra caramba O meu Gligar, né, velho Caraca Tá aprendendo ataques muito bons Muito bons É, muito bons, velho Deixa eu ver se eu tenho algum TM pra colocar neles, velho Deixa eu ver aqui Meu lugarzinho de TM, mano Vai que eu tenho algum ataque que fica muito bom neles, né Nossa, tá lagando Tá lagando Não tô curtindo Beleza Vamos dar uma olhada aqui Acrovax Ó, eu aprendi o Acrovax Então não precisa colocar Tormente Brine Shadow Claw Catalip Seag Capativo Safe Guard Mímica É, não tenho, não tenho Galera Deem uma olhada aqui nos meus TM E vê se algum fica da hora No meu Alguns pokémons meus E podem falar aí nos comentários, beleza Que daí ajuda pra caramba mesmo, ok Nossa, tá dando uma lagada Que eu não sei Por que caramba você tá dando essa lagada Mas aqui, ó, tem um Charmander Que bonitinho, cara Que bonitinho esse Charmander Que bonitinho Como é que você é? A 29 Você é baixo Você é baixo Você é baixo, cara Você é baixo Que gozo Mano, eu vou Lutar com esses treinadores aqui, mano Tive que ter Ah, level 1, velho Não vai dar nem graça de brincar, velho Oh, um boss Um boss, beleza Um boss, um boss, um boss Um boss Um boss Um boss azul, beleza Nossa senhora Continuar Meu Deus Eu nem ataquei ele Nossa, eu achei que era uma coisa Eu achei que era a Master Ball Eu achei que era a Master Ball Eu já ia começar a gritar Eu já ia começar a gritar Eu já ia começar a gritar Juro pra você Juro pra você que eu ia começar a gritar já, velho Nossa senhora Eu já ia dar um berro Eu já ia dar um berro Que até meus vizinhos iriam ouvir, mano Juro pra vocês, velho Nossa, velho Nossa Foi muito desumano o que fizeram comigo agora, velho Nossa senhora Velho, o que senhor quiser? 48 Aqui Eu já vou jogar o Gengar Só dou o Punch Nossa, não mata Deixa eu dou o Ball, mata Matou, beleza Vai perder o turn Eu vou trocar nesse Fire Cut aqui Que não é tão forte Level 30 Não sei que level que ele evolui pra Gliscor, velho Na moral Que eu não sei o level que ele evolui Mas eu vou upando ele Vou deixando ele mais forte e tal E tudo mais Será que ele é grande? Deixa eu ver Não, eu acho que não é não O status Hug Ele não é tão grande não Nossa, que lag Que lag, meu Deus Calma Respira Respira Calma, respira Olha pra cima e vai Calma, respira Segura na mão de Deus e vai Vamos ver se ele consegue matar já O turn O que aconteceu? Ele não matou meu negócio Mas eu não sei porque ele trocou de Pokémon Ó, tem um Charmeleon ali Não quero um Charmeleon Na verdade eu só quero um Charmeleon Se for Shine, velho Eu só quero um Charmeleon se for Shine Na moral Ai Corfish Corfish Beleza Vamos entrar aqui nessa Essa floresta Que vê se tem alguma coisa pra gente, velho Odds Não gosto muito do Odds Achei que era um boss Mas não é não Não é um boss É um bosta Ai, entendeu? A piadinha A piadinha Mano, meu Gengar Ele tá Paralisado Eu não sei porquê, velho Não sei porquê, mano Eu não sei porquê Eu também tô lagando, velho Nossa, eu não sei porquê Mas eu tava lagando pra caramba, velho Não faço ideia do porquê Eu realmente preciso de um computador novo, velho Realmente estou precisando, cara Errei Beleza Coloca o Gengar Vai Vai que bateu a porta em casa Beleza Boa 31 Caraca É complicadinho dele upar, né, velho Complicadinho dele Vou A chicorita A chicorita gigante A chicorita gigante Calma, 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 calma Calma A chicorita gigante Meu Deus Meu Deus Vai Chicorita Entra nessa pokebola Nunca te pedi nada Vai Entra nessa pokebola Nunca te pedi nada Vai Capturei Ai, não capturei, não Não capturei, não Vai, vai, vai Vai, chicorita Nossa, ela é gigante Meu Deus É o pokémon inicial gigante Entra, 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 entra Ai, não entrou Não entrou Vai, chicorita Entra Nunca te pedi nada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus Que coisa difícil de pegar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega Pega Boa 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 Pega Peguei, velho Peguei a chicorita gigante Boa, caramba Boa, 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 boa Boa Caraca Ótimo, velho Ótimo, juro Ótimo Pegamos a chicorita gigante Gigante, eu posso dar aquele meu Pokémon pra alguém e treiná-lo, porque Eu gosto de treinar um Pokémon desde o level 1 Opa, nossa Tem do lado de casa aqui, galera O negócio pra trocar Um Uvihalar tem do lado De casa, mano Vamos ver Scarface Agilidade Herme, Herme Eu vou trocar Ficar nesse Confuse aí, mano Boa, boa, ótimo, 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 ótimo Ótimo Nossa, meu metagrado tá ficando forte também Nossa Senhora Vai ficar OP Nossa, que bonitinho, o teu Jack Eu gosto dele, mas ele é fraquinho, eu acho, não sei Vou pegar ele agora não Vou pegar ele agora não Deixa ele por aí Minha pequena não tá aqui Tinha ferro ali embaixo, velho Ferro é sempre ótimo pra gente Ótimo Nossa, então perto de casa Quer dizer que tem aquele NPC Uma negra bus Eu quero Eu quero, eu quero Será que eu mato? Nossa, por que eu joguei esse Pokémon, velho? Vai, Grieger Vai, Grieger War turn, velho Beleza Eita Ah, quando você tá Eu entendi já como funciona esse ataque Esse ataque que toda vez que eu usar ele eu tenho que trocar de Pokémon Entendi, entendi Entendi, entendi Vai, Lá, Tera Bossa Ficou, ficou, ficou Ixi, não ficou Não ficou Beleza, Acrobatos Beleza, deixei na vermelhinha Na vermelhinha, na vermelhinha Vai, vai Entra, entra Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca te critiquei Vai, vai, vai Meu Deus, mano Vai, Lá, Tera Bossa Entra, nunca te pedi nada Vai Nunca te pedi nada Vai, vai, vai Entra, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou Complicado Tá complicado Tá complicado Vai, Lá, Tera Bossa Entra, nunca te pedi nada Vai Entra nessa porcaria Essa Pokébola Vai Entrou Boa Boa, galera Conseguimos nosso primeiro Pokémon de raio, velho Eu não tinha nenhum Pokémon elétrico até então, velho Boa Ótimo pra nossa equipe, velho Começar a upar ele, tá ligado? Ótimo, 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 ótimo Ótimo Linda, linda, galera Linda, linda, linda Bom Não tem muito mais coisa que eu fazer nesse episódio, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Conseguimos evoluir o nosso Metagross Conseguimos pegar o... A Chiquita Gigante Conseguimos pegar um Electrabuzz Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like, por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal Então, fiquem super ligados aí, beleza Vamos ter série nova aí de exploradores Vamos ter, mano, a nossa série de batalha de lendários Então, fiquem muito ligados aqui no canal, beleza Então, eu conto com vocês aí embaixo Com um like e com um favorito Porque é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat, beleza Então, me sigam lá que é muito importante Então, é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, like, favorito Como é que vocês têm achado E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau